Fede Valverde, o craque do Real Madrid, que foi revelado pelo Clube Atlético Penarol Jogador uruguaio, que atuou no futebol uruguaio há pouco tempo Já deixou o futebol sul-americano para jogar no futebol europeu Mais precisamente no Real Madrid Se mais nada, deixa o likezão aí e se inscreve no canal Pois bem, o Clube Atlético Penarol inaugurou um campo no seu CT No seu centro de treinamento com o nome do Valverde Lacantia, Federico Valverde, tem a plaquinha aqui, não dá para ver muito bem Mas o Penarol inaugurou O Valverde, claro, óbvio, se emocionou demais Não só pelo campo, que ele foi homenageado com o nome do campo Mas sim por voltar ao Penarol, por voltar à cidade de Montevideo O Penarol, para quem não sabe, é o clube uruguaio com mais libertadores Um clube tradicionalíssimo E o Valverde foi lá com sua família, seu filho, sua esposa E se emocionou bastante Então vale aí a gente fazer o vídeo aqui para o Valverde